Quando o Boninho falou que só ia entrar no Big Brother quem estivesse realmente precisando de dinheiro, a gente achou que era brincadeira, mas pelo menos no lado dos pipocas, aparentemente isso é verdade, já que a maioria dos pipocas desta edição não tem dinheiro nem para pagar os administradores que ficariam aqui cuidando das suas redes sociais aqui fora. E daí o que acontece? Até tentaram em alguns casos negociar com administradores dessas redes sociais, pessoal para trabalhar ali 24 horas por dia cuidando de várias redes sociais, só que assim com a promessa de pagar depois, sabe? Vou entrar no programa, depois quando eu sair eu te pago. E o pessoal não está aceitando essa proposta não. Então o que acontece? Muitos entraram no programa e deixaram seus familiares tomando conta das redes sociais. O que já aconteceu até em edições anteriores com um ou outro participante e que não deu muito certo, porque os familiares não davam conta ali de manter as redes sempre atualizadas o tempo todo com as novidades, respondendo, participando ativamente do programa, porque o pessoal aqui fora também participa ativamente do programa. Mas é isso aí. Tem uma outra coisa que acontece também. Além de muita gente entrar e não conseguir alguém para trabalhar, também acontece um outro fenômeno, que é o que? O participante começa a se destacar dentro do programa, o pessoal aqui fora percebe que ele tem alguma chance ou de ganhar, ou pelo menos de se sair muito bem depois do programa e aí ter dinheiro para pagar, e se oferece para os familiares para tomar conta ali das redes sociais. Será que vai acontecer essa edição com tanta gente? Diz, diz-se por aí, nos bastidores, de acordo com algumas fontes ali de dentro da Rede Globo, que neste caso, nesta edição, praticamente de 80% a 90% dos pipocas não tem administradores contratados para tomar conta das suas redes sociais. Tchau, tchau.